Oi gente, tudo bem? Boa tarde, espero que vocês estejam bem. Pessoal, esse vídeo que eu vou fazer hoje é para cumprir mais um desafio. Eu fui desafiada pela minha colega Rose Queiroz, do canal Bloxine Companhia, meu jardim, meu paraíso. O nome do desafio é a origem. Pessoal, eu não sou especialista em saber origens de planta, não sei, eu tenho várias suculentas aqui, mas eu não sei a origem delas, de muitas delas, não sei o nome. Mas esse vídeo aqui é para cumprir um desafio, né, para mim não deixar no vácuo ela, né, porque há algum tempo eu fui desafiada por uma pessoa aí, né, o canal dela é bem grande e eu fui desafiada a mostrar uma planta, um gênero de planta, que nem tipo assim, eu tenho vários sedas, eu tenho várias crássulas aqui, várias equeverias e etc. E a iônios também, eu devo ter uns quatro ou cinco espécies de a iônios, né, mas a planta que ela me desafiou, eu só tinha uma, né, e tipo assim, eu falei para ela que eu não ia fazer, porque eu só tinha uma, né, eu até tentei correr atrás para comprar esse tipo de planta, mas não consegui achar e eu fiquei meio assim, tive que falar para ela que eu não ia fazer, mas eu fiquei bem triste com isso, porque eu também pensei o seguinte, pô, por que que ela me desafiou com essa planta se ela assistiu, se ela assistiu meu vídeo, ela viu que eu não tinha? Então, né, sei lá, né, mas eu vou cumprir, viu, Rose? Vou cumprir, tá? E vou fazer o que eu puder aqui, tá bom? Eu andei pesquisando, entrei para ver, né, e eu conseguir algumas coisas aqui, eu vou falar aqui. E eu vou falar hoje sobre esse lindão aqui que vocês estão vendo, né, o Francesco Baldi, é o Graptosedum Francesco Baldi, né, ele é um híbrido, ele é um híbrido entre a paraguaiense, que é essa daqui, né, essa lindona aqui, gente, essa daqui e esse aqui, é um pachifilon, pachifilon, uma coisa assim, é entre esse e essa daqui, aí virou isso daqui, né, e ele tem as folhas bem grossas, né, bem grossas, bem suculentas, ele, ele adora o sol, ele adora o sol, no sol ele fica assim, ó, com esses tons rosados, ó, tá vendo? Ele não tá tão rosado assim, porque tem pouco tempo que eu transplantei ele, então, eu tô colocando ele no sol agora, né, por isso que ele tá com essa corzinha assim, mais fraquinha, e na sombra, ele fica esverdeado assim, ó, verde, tipo um cinza azulado, esses aí tão assim, porque eles estão com a cor fraquinha, porque tem pouco tempo que eu transplantei eles, né, então, não dá pra deixar o dia inteiro no sol, assim que puder, eu vou deixar, mas esse daqui, ó, já tá com uma cor bem bonita, bem bonita mesmo. Então, gente, ele é bem fácil de fazer a propagação dele, né, por folhinha, é bem rápido, bem rápido mesmo, ó, esses aqui, é de folhinha, folhinha, esse daqui, ó, que tá na cestinha de bicicleta, é de folhinha, e eu tenho outro berçário ali também, só de folhinha de francesco, já nasceram todos, que foi desse daqui, ó, que tem um tempo aí atrás ele caiu, e caiu bastante folhinha, eu peguei e coloquei pra brotar, né, então, gente, é, ele, ele gosta muito, muito, muito de ficar no sol, ele não gosta de ficar muito encharcado de muita água, ele não gosta, se não, se ele tiver muito molhado, e na sombra ele vai apodrecer as raízes, ele gosta muito do sol, e a terra tem, pra vocês molhar, tem que esperar secar bastante, bastante mesmo, ele não gosta de, de muita água, se não, vocês vão acabar perdendo a sua planta, porque isso já aconteceu comigo, quando eu não conhecia, eu não sabia das suculentas, né, o francesco foi o meu primeiro, a minha primeira suculenta, e a minha, e a minha primeira eu deixei cair todas as folhinhas, porque eu molhei muito, e acabou cair em todas as folhinhas, só que aí brotou, né, é, que é esse daqui, ó, foi esse daqui, é folhinha do meu primeiro francesco, né, então, Rose, é isso daí, tá, espero que você tenha gostado do vídeo, minha amiga, eu fiz o que eu pude, eu não sou nem uma especialista, né, em identificar, assim, plantas, meu intuito aqui é mostrar os meus arranjos, mostrar as minhas suculentas, suculindas, né, mas eu gostei muito de você ter se lembrado de mim, muito obrigada, tá bom, Rose, e como você falou, né, vamos passar a bola pra frente, né, eu quero convidar a minha querida Kátia Crispim, né, do canal Kátia Crispim, pra tá fazendo esse desafio, tá aí, Kátia, o convite pra você, tá, minha linda, espero que você possa fazer, pessoal, Deus abençoe, Rose, Deus abençoe você grandemente, tá, minha querida, por ter se lembrado de mim, gente, tem pouco tempo que eu sou amiga da Rose, tem pouco tempo que eu me inscrevi no canal dela, e tem pouco tempo também que ela se inscreveu no meu, acho que foi no começo da semana que ela se inscreveu, né, hoje é quinta-feira, véspera de feriado, e, pessoal, ficam todos com Deus, que Deus abençoe, deixa o joinha, quem não foi inscrito, se inscreva, tá, pra tá me ajudando, e que Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Beijo, pessoal, fica com Deus.